Irei em mim, Senhor, um coração que esteja puro, dai-me de novo um Espírito decidido. Tomando as palavras do salmista, nós experimentamos tudo o que esta liturgia de hoje nos propõe. Este sábado, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados pela boca do próprio Jesus e o testemunho dos apóstolos, a firmar a nossa esperança na presença do nosso Deus que tudo pode. Tem sido um tempo de muito medo, tem sido um tempo de muito temor, tem sido um tempo de muita angústia, tem sido um tempo de muito sofrimento, tem sido um tempo que é uma das grandes causas do mês de janeiro, até conhecido como o janeiro branco, onde nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. E muitas das vezes nós somos afligidos pelos transtornos mentais, quando nós somos acuados, quando nós nos sentimos em situações de perigos, quando nós nos sentimos em situações de violência contra nós mesmos, quando o nosso porto seguro nos é tirado. Como hoje nós escutamos, Jesus dormindo e os apóstolos espantados diante do mar revolto. Figura de linguagem, na linguagem bíblica, o mar é o lugar do desconhecido. Como se acreditava, o mar é o lugar da morada dos monstros. Diante dessas tormentas, quem é o nosso porto seguro? Quem está em meio a todo o mar bravio, dormindo? Jesus. E quando os apóstolos questionam a atitude de Jesus, Senhor nós estamos perecendo e o Senhor está dormindo, qual é a resposta de Jesus para os apóstolos? Porque vós sois tão medrosos. Naquele mesmo instante, ele fez o mar se acalmar. Aí os apóstolos perguntam, quem é ele que manda até no mar, nos ventos, e obedece? Como somos lentos, meus irmãos? Como somos inseguros? Como queremos ver as coisas dos céus e as maravilhas de Deus através da nossa ótica? Não é na nossa visão, não é no nosso senso comum. Não podemos querer compreender Deus com as nossas razões. Deus não se compreende com a razão humana. Mas nós somos capazes de compreender Deus, nós somos capazes de enxergar Deus, nós somos capazes de desvendar as maravilhas de Deus com o olhar do alto, com o olhar das coisas dos céus. Aquilo que o apóstolo São João vai nos ensinar, uma cristologia alta, revelada para nós, quer seja no apocalipse de São João, quer seja nas cartas de São João, quer seja no evangelho de São João. Por isso nós somos convidados a experimentar esta certeza do céu. Quem tem Deus, meus irmãos, encontra um porto seguro. Como nós proclamamos na vida do nosso santuário basílico a Sagrada Família. Há anos nós vivemos esta verdade e lutamos por esta verdade. A oração é a nossa força. Que nós possamos entender que é pelo viés da oração que nós vamos vencer todas as dificuldades desta vida. Que nós possamos entender que é pelo caminho da oração que nós vamos superar todas as nossas fraquezas. Que nós possamos entender que é através da oração que verdadeiramente nós vamos estar em comunhão com os céus. Por isso meus irmãos e minhas irmãs, sermos pessoas de oração. Cultivar em...